Ó, ele pegou o chocolate, pegou o vazão, mas ele falou, tá comendo chocolate. Oi gente, fala oi Vitor. Oi, como vocês estão? Estamos só os dois aqui. Você falou que ele tava com a cara do pânico? Ele tava com a cara do pânico. Você acabou de confirmar que ele tá com o pânico. Sim, eu vi a cara dele do pânico. Eu preciso mostrar pra vocês, já tá escurecendo, onde ele aparece, o ser de asas. Ele mora no meio do mato, com todos os outros personagens. É o que a gente acha, que a gente encontrou ele de chinelo lá na mata, né? É o que a gente acha. Aliás, lembra que ontem eu levei ele pra casa, né? Eu tô sempre com essa camisa, eu levei ela ontem. Eu descobri como a mão dele teleportou e tinha alguma coisa nela, alguma coisa a mais. Ele tá sem mão. Sim, tu já tinha falado no outro vídeo. A mão dele, lembra que a gente perdeu as mãos? Aham, sim. Isso aqui. Tá com uma mão e um braço. Entendi. Cheiro de pipoca. Hum, que delícia. Entendi, Vitor. Vamos seguir o cheiro de pipoca. Tá, vamos até o outro lado ali, vamos ver se aparece alguma coisa, já tá escurecendo. Vamos lá na mata. Vamos nesse buraco aqui, porque lembra que ele apareceu, pulou pra cá no último vídeo? Esse alarme sempre toca quando ele vai aparecer, sabia? É verdade. Sempre toca. Esse alarme sempre tá tocando, né? Galera, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like. Rumo a 100 mil seguidores agora. Rumo a 100 mil até meu aniversário. Batemos 50 mil agora, rumo a 100 mil. Exatamente. Vamos que vamos, compartilha, façam tudo o que vocês puderem, tá? E a gente vai imitar o Lucas Neto jogando a nossa placa longe. Tá. Ei, a gente não viu. O quê? Se as conchinhas estavam lá. Vamos aqui ver se tem alguma coisa aqui. Vamos olhar aquele buraco? Que a gente sempre olha. Sim. Ali aqui. Só que não... Minha mãe. Minha mãe tá ali. Oi, mãe. A gente tá procurando o ser de asas. Tu viu, é? Só tá eu e o Vitor hoje. Oi, Vitor. Deixa eu ficar mais perto que minha mãe não tira a máscara. Não, eu não tiro a máscara. É o seguinte, eu estava ali com o meu celular, esperando ele chegar. Eu vi pra lá, pra aqui, ó. Mas na mato aqui, ele aqui. Sabe a bustra aí? Sim, ele tava ali. É onde ele sempre aparece, que ele apareceu pra pegar o chocolate. Tá, vamos olhar o buraco. Mãe. Gente, minha mãe não é linda? Olha como ela é linda. Não, pode falar. Quem acha a vovó do Luguinho linda? Escreve aqui embaixo. Ela é fofinha. Ela é fofa. Mãe, eu preciso assim. Vou conversar sério. Eu preciso que você sempre fique de olho lá na janela. Sim, eu tava lá. Eu tava lá. Eu não vi nada. E agora que eu desci aqui pra trás do Luguinho, eu vim passar. Eu vi um bulto assim. Passando. Por isso que eu tava vindo aqui agora, que eu vi vocês. Tá. Ele entrou ali. Tá, a gente deixou o chocolate. Vamos olhar o buraco e vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar lá na minha barulha. Tá, fica lá olhando. Sabe o que eu acabei de pensar? Ai. Quando a minha mãe aparece... Ai, que susto. Quando a minha mãe aparece, o monstro do mar também aparece. E a gente já tinha feito essa questão esses dias. Sabe o que eu tô achando, Ju? Que ele ama ela. Eu acho que minha mãe tem trauma de água. Já podia até você em casamento. É, no do Fê, no meu não. Vai lá no buraco, rápido. Rápido que tá escurecendo. E a gente não trouxe a lanterna em outra. Não, sem lanterna. Dá a volta aí. Vê se tem alguma coisa aí. Rezo de chocolate. E um saco de chocolate. Mentira. Saco de chocolate? É um saco de... É um pote de Nutella. Tem certeza? Sim. Deixa eu ver. Pega aí. Peraí, cadê? Pote de Nutella. Eu juro que eu tinha visto onde ele. Será que é o esconderijo dos chocolates dele? Vamos lá ver então. Sai daí, Vitor. Vamos lá ver se o chocolate branco ficou ali. Peguei. Tá aqui na minha mão. Boneco do It. Gente, é feio, né? Quer dizer, ele é bonito porque ele é todo trabalhado. Vem, Vitor. Cuidado triunfal. É estranho. Acho que nunca apareceu só eu e você. Já, Vitor, alguma vez? Não. Segura aqui. Obrigada. Segura aqui. Segura aqui que eu vou pular e você já me entrega, câmera. Vai. Vai, você pula também. Vem. As conchinhas estão aqui. E o chocolate branco... Não. Que tava ali. Não sei. A gente deixou junto com as conchinhas e só tem as conchinhas. Então, quer dizer que ele também roubou o chocolate branco. Será que eu vou pegar pra alguém? Gente, eu tô me sentindo assim, ó. Tudo que eu falo aqui acontece em algum momento. O que? Monstro do Mar. Tá ali. E ser de asas. Vocês estão vendo? Ele tá comendo chocolate. Ó, ele pegou o chocolate. Pegou o invasor. Pegou o invasor. Mas ele tá lá. Tá comendo chocolate. Tá fofinho. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Eu não quero aqui. A Ju sumiu e eu não sei onde ela tá. Eu vou correr. Olha, vou explicar rapidamente o que que aconteceu. A Ju sumiu. Uma mulher veio. Falando com a gente. E falou que era algo urgente. Aí a Ju saiu correndo e esqueceu de falar. Gente, eu vou parar de gravar um momento. Aí, o que que aconteceu? Ela parou de gravar. E saiu. Enquanto isso, ela deixou o celular comigo. Aí eu fui jogar bola com os meninos que estavam ali. O que que aconteceu? Faz mais de uma hora que ela sumiu. E eu não sei o que que tá acontecendo. Ela não aparece há um tempo. O que que aconteceu? O monstro do mar. Como assim? O monstro do mar. A mulher me chamou. Eu tive que subir correndo. E nessa hora, nessa uma hora, eu encontrei um monstro do mar. Então, uns 40 minutos no máximo. Mais ou menos, gente. Vamos arredondar pra hora. Nesse meio tempo, eu comecei a escutar muito barulho de água. O que que eu fiz? Eu fui lá no escondidinho. E o que que era? Era o monstro do mar. Fazendo o que? Comendo chocolate junto com o monstro de asa. Os dois juntos. Como assim, gente? Eu não tava junto. E nem minha mãe. Como que ele apareceu? Eu acho que ele foi comer chocolate. Eu não acho. Eu tenho certeza. O ser de asa deu chocolate pro monstro do mar. É isso? Eu ainda gravei. Mas, ai, minha mãe apareceu antes. Não, eu não apareci. Lembra que ela apareceu no hall? Sim. Porque o monstro do mar só aparece quando ela tá junto. Exato. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. É o que a gente teoriza, na verdade. Vamos lá, eles devem estar lá ainda. Vamos lá, Vitor. Onde que foi exatamente? Me mostra. Ó, eu subi aqui, descreendo. Eu tava olhando pro lado, assim, pensando na vida. Com o celular na mão. Porque eu nunca tiro esse celular quando ela deixa ele comigo. Aí eu peguei, eu vim andando. De boa, agachadinha, stealth. Né? Tá. Aí o que eu fiz? Eu agachei e vim daqui, ó. Tá. Dei na sua linha. E ele tava na piscina. Quando eu olhei, assim, tava um monstro de asas ali, naquela bordinha brilhante ali. Tá. Mas era Didi, ó. Se ele tiver agora. Ele não tá agora. Ele tava agachado dando pro monstro. Quem é? Será que tem um chamão da frente? Vamos lá, Vitor. Se tem alguma coisa. Aí, aí o que que aconteceu? O monstro do Mara veio, começou a comer e o ser de asas foi pra lá. O ser de asa deu pro... Vitor, tá muito escuro aqui, ó. Vira. Vira aqui pra mim. Tá muito escuro. Vamos embora, galera. Vamos. Não vamos arriscar isso. Minha mãe não tá em casa agora, porque não adianta eu gritar, falar pra ela. E deixa pro próximo episódio. É. Vamos pro lugar mais claro pra eu me despedir de vocês. Galera, até o próximo vídeo. Eu vou ficar de olho. Ser de asa e monstro do Mar junto. Como assim? Beijo. Até a próxima. Beijo, gente.